Dai Oliveira, antes de qualquer coisa, antes de passar a informação, a notícia, Dai, primeiramente, bom dia e feliz dia das crianças, porque eu sei que mesmo adulta você guarda dentro de si aquela criança, sapeca, moleca, que corria pela rua, que brincava de queimada, que jogava bola, é ou não é, minha querida Dai? Oi, Rúdia, é sim, viu? Bom dia, bom dia a todos na audiência do TVC agora. Agora, feliz dia das crianças também, Rúdia, olha só, a gente não deve deixar morrer a nossa criança interior e eu continuo moleca até hoje, viu, em alguns momentos com a minha família, com os meus amigos, eu gosto muito, brincava de Betis quando eu era criança, eu fui privilegiada, cresci em uma cidade interiorana ali no estado de São Paulo e eu brincava muito, eu cresci ao redor de muitas crianças, eu brincava de Betis, brincava de queimada, brincava de corda elástica e olha só, Rúdia, eu tenho até uma história, viu, uma vez minha mãe me colocou para dentro porque já estava tarde, eu passei a tarde inteira brincando e era hora de tomar banho e eu pulei a janela, tá, resultado, levei uma surra daquelas, viu, quando eu voltei para casa. Eu só de lembrar dói até hoje, viu, Rúdia, é muito bom ser criança, é ou não é? Eu, como eu sempre falo aqui, né, eu me criei no sítio, no meio do mato, uma pancada de primo, a gente brincava até a madrugada, a gente não tinha hora para voltar para casa, não tinha violência, não tinha medo nenhum, né, afinal de contas a gente morava no sítio, ô, saudade danada, não tinha preocupação, não tinha conta para pagar, isso que é uma, isso que mais me deixa com nostalgia, com mais saudade, né, não tinha preocupação, não tinha dor de cabeça, não tinha compromisso, não tinha conta, não tinha nada. Daí, Oliveira, minha querida, vamos fazer o seguinte, vamos começar esse trem aqui, afinal de contas, apesar de a gente estar nesse momento de descontração, nesse momento de brincadeira, o papo agora é sério, né, fala aí porque eu sei que você tem notícias agora do setor policial. Exatamente, Rúdia, brincadeiras à parte, agora vamos falar sério, notícias do setor policial, estou aqui no bairro Santa Rita, onde foi registrado ontem uma violência doméstica, mais uma, um casal estava conversando, tomando cerveja na sala de casa, quando de repente começaram a discutir, a briga evoluiu, ficou pior, o parceiro mandou a parceira embora de casa, ela se levantou, foi até a cozinha e neste momento ele foi atrás dela, pegou uma faca de aproximadamente 28 centímetros e deu uma facada na parceira, na vítima, ela se defendeu com a mão direita, teve um corte muito profundo e mesmo se defendendo, a faca acertou o seio dela, ela foi socorrida pela equipe do SAMU, foi encaminhada para a UPA aqui de Três Lagoas, ele fugiu logo após o golpe, nem prestou socorro, nada, ela mesmo foi quem ligou para a equipe do SAMU e também para a polícia, para que tentasse localizar o parceiro, o agressor, e ela registrou então este boletim de ocorrência na DEPAC e permanece internada sob cuidados médicos até o momento. Volto com você aí no estúdio, Rúdia.